Música Lote 12, emissário da Quinta, consistência genética nesse potro tordilho, filho de Terciopelo do Serra Azul, próprio irmão do Freio de Prata Quero Quero de Santa Ediviges, que descende de Tanido Redoblado, em Ufo e Kenco Morena. Nina Rosa da Quinta, mãe de emissário, descende de Ozono do Itapororó, que é Rigulemo, em BT Faceira do Junco, que é Orneiro. Música Música